Música Pegada hoje no bairro Vitória Regis, extrema zona norte de São Paulo, que a gente veio visitar um projeto social aqui top do nosso amigo Val Leador, que está fazendo um trabalho sensacional com as crianças e a gente veio conhecer um pouquinho. Bom, a primeira coisa que eu tenho que te falar é parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso faz a diferença para a molecada de hoje em dia. Obrigado Marquinhos pela oportunidade, tamo junto. Eu quero agradecer também pela oportunidade e assim, inicialmente eu fiz esse trabalho aqui, eu não imaginei que ia tomar toda essa proporção que hoje está tomando, né? Então eu tive que arcar tudo com meus próprios recursos, fui atrás das coisas, fiz a reforma aqui e hoje você tá vendo a proporção que está tendo, né? E aqui não está nem a metade dos meus alunos que eu tenho também, só que eu dividi as turmas e como ia ficar muito cheio, eu peguei e dividi as turmas no caso, né? Mas obrigado pela oportunidade e isso é só o começo, né? Isso é só o começo, é o que eu falo para eles e o esporte salva muitas vidas, cara. Então a gente tá aí na correria, estamos na batalha e é isso que a gente tem que fazer, ajudar alguém, ajudar as crianças, porque eles são o foco, né? Eles são a futura geração. Assim, só para você não colocar todas as informações que eu te perguntar, porque isso aqui é um bate-papo. Então, brincadeiras à parte, você falou que você dividiu, né? Que hoje tem muita criança e você dividiu as turmas. Qual que é o limite mínimo e o máximo que você dá aula aqui? Eu tenho alunos aqui de 4 anos de idade. Assim, eu dividi as turmas entre 4 anos a 12 anos, treino 2 vezes por semana. Eu tenho uma turma de 12 aos 17 anos, treino 2 vezes por semana e ao sábado, ou seja, são 3 treinos por semana, no caso hoje estão treinando. E eu tenho a turma que é aquela galera que tá ali querendo fazer um treino para perder peso e tudo mais, então já são dos adultos, eu treino aos domingos. Então, vai desde a criancinha de 4 anos até os adultos. Exatamente. No começo, quando eu abri aqui para treinar as crianças, eu vi as crianças paradas ali sem estudar, as escolas fechadas. Muitas coisas podem funcionar e as escolas não. Aí é muita hipocrisia, né cara? Enfim, não vou entrar nesse detalhe porque já é outra questão. Mas aí eu abri aqui. Esse aqui é alugado, não é meu. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Se aqui era próprio, se era apoio. Não, você banca aqui o espaço. Eu tiro dinheiro do meu próprio bolso e correndo atrás. Tatame ali, eu corri atrás. Luvas, eu corri atrás. Saco de pancada, eu corri atrás. Inicialmente, eu trouxe o meu material para treinar aqui, né? Só que eu vi que a garotada só quer uma oportunidade. A galera que tá na rua, o moleque tá na rua. Então assim, eu não tive essa oportunidade, né? Então, o que eu puder fazer por eles, eu sempre faço pra eles. Pô, isso pra mim não tem preço. Então, eu tô ali, tô fazendo a correria. E hoje, eu vejo a evolução deles. Eu posto algumas coisas. O Alex Botan sempre comenta. O Felipe Micheletti já viu também. Até o Guto Inocente já fez comentário também. Então, isso pra mim é muito gratificante. E assim, na verdade, acho que a preocupação, essa preocupação deveria ser geral, né? Não só dos campeões, não só de uns professores como você e alguns outros que a gente faz questão sempre. Quando a gente ficar sabendo de algum projeto social, de vir. Porque acho que a melhor forma da pegar, da ajudar, é nessa divulgação, né? Porque se não tiver divulgação, ninguém fica conhecendo. Exatamente, exatamente. Correto, perfeito. E eu lembro muito bem, cara, como que isso se tornou possível. Você colocou um vídeo, subiu um vídeo no YouTube. Eu não lembro agora se foi com o Alex. Foi com o Alex mesmo, isso mesmo, com o Alex. Que era depois que ele fez a luta contra o Russo. E aí, eu comentei lá. Pô, seria legal um dia você colar no meu projeto pra falar um pouco mais. E hoje você está aqui, cara. Eu agradeço de verdade, de verdade mesmo. E, Val, você falou dos horários, né? É só o kickboxing que você dá treino? É só o kick, exatamente. É raiz, é o treino raiz. É que eu fui formado no kick, né? Eu sou atleta da Combate Esporte. O meu mestre é o Nelson Celere. Ele... Tudo que eu sei hoje eu devo a ele. Ele que me ensinou ali, passou tudo. Então, assim, é... Foi o kick. Então, eu não consigo treinar outra arte, passar pra eles outra arte que eu não manjo. Que eu não tenho noção. Então, como eu aprendi o kick, a formação foi no kick. Então, nada mais justo do que passar pra eles uma coisa que eu aprendi. E a gente evolui junto. Eu sempre falo pra eles, ó. Vocês não podem achar que vocês já sabem de tudo. A gente nunca sabe de nada. A gente sempre tá aprendendo. A gente sempre tá evoluindo. E vamos evoluir junto. Eu aprendo com vocês. Vocês aprendem comigo. E assim, a gente forma uma equipe. E a gente forma uma família também. Não, e você falou um detalhe aí que tem um monte. A gente conhece um monte de professor por aí que faz exatamente o contrário. É de uma área, né? Aprender uma área, mas se acha o mestre que é ensinar um monte de outras coisas. Infelizmente, tem um bando de picareta por aí, né? E assim, isso mostra mais um ponto da sua seriedade, né? Que você, pô, você falou, eu vim do kickbox, eu vou ensinar o kickbox. Não vou ensinar outra modalidade que eu não sei o que que é, né? Eu acho que isso que faz a diferença também, né? Infelizmente, nós temos muito picareta por aí mesmo. Eu já vi, eu conheço. Eu só vi, mas eu conheço pessoas que são de outra área e querem ensinar uma modalidade que nem eles sabem, entendeu? E sobre a questão do local aqui, quem está assistindo e quiser participar, pode me chamar, né? Pode ir lá no YouTube, é Projeto Social Kickbox, né? Esse é o canal do YouTube. Eu posto os vídeos completos. Tem o Instagram, que é pro.jeto social kickbox. Aí eu posto vídeo de um minuto só. Estamos colocando tudo à vontade aqui. E também tem o WhatsApp também, que quiser entrar comigo pelo WhatsApp. É 9-5439-8643. E a gente está aqui para acolher todo mundo. Infelizmente, o espaço já está pequeno. Eu tenho que ver aí como que eu vou conseguir depois um espaço maior, mas eu já estou atrás disso. Esse é um problema bom. Que é um bom sinal que está mostrando que o trabalho está sendo feito legal, está sendo bem reconhecido. E, Val, assim, a gente falou de quem quiser vir treinar. E para quem quiser apoiar? Porque hoje você tem apoio de alguém? Não, hoje eu não tenho apoio absolutamente ninguém. Então, tudo que eu fiz ali que eu estava falando para você, eu corri atrás com o meu próprio recurso, né? Entendeu? Mas isso, assim, a gente ama. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Principalmente, eu vendo a evolução deles. Para mim, não tem preço. Isso é muito gratificante. Mas tem a dificuldade do dia a dia, né? É que eu falei para você. Tudo tem um custo, né? Não tem como. Tudo tem um custo. Isso aqui é alugado. Ninguém vive só de amor, né? Exatamente. Isso aqui é aluguel, alugo e tudo mais. Mas eu estou ali. Estou ali. Já estamos há quase dois anos nesse projeto. Então, assim, se você colocar na ponta da caneta ali, então, eu tive um custo absurdo. Mas é que nem eu falo para você. Eu tenho que dar essa oportunidade para ele, cara. Porque o meu objetivo é isso. Se eu... Vamos por nessa pandemia agora que estava aí. Nós estávamos treinando. A gente estava treinando. Estava treinando direto. E aí, eu estava aqui. Alguns pais tiraram os alunos porque com medo. Só que é o seguinte. Nós que treinamos já há muito tempo. Estamos ali treinando na academia. Vamos treinar para luta, pré-luta, pós-luta e tudo mais. A gente desmotiva. Querendo ou não, a gente sabe que a gente desmotiva. Então, você tem que ter foco e disciplina. Imagina eles. Hoje, tudo digital. Era digital. Imagina, tipo, jogar Free Fire. Então, eu falei, não. Se eu parar, pode ser que muitos vão desmotivar. Então, eu vou... Vão relaxar, vão acabar não voltando. E sem contar que o treino aqui, independente de pandemia ou não, é saúde, né? É saúde. Você viu algum atleta mesmo? Algum atleta que morreu de Covid? Não. A gente sabe de um monte de gente que pegou. Mas todos os atletas... Bom, a gente conhece atletas. O cara falou que não sentiu nada. A maioria não sentiu nada. Alguns perderam só o olfato, né? E o paladar. E outros tiveram uma gripezinha, né? Então, você vê a diferença, né? De quem é ativo e de quem pratica, né? Um esporte, uma atividade física e quem não pratica. Mas isso o presidente já tinha falado lá no começo. Que para quem tem histórico de atleta, não vai sofrer nada. E é realmente o que está acontecendo mesmo, né, cara? Exatamente. Mas não vamos comentar dele, não. Porque se não, vamos falar que a gente é... Vamos entrar na parte política, não. Que é uma coisa muito chata e tem um bando de gente idiota que só quer ver a coisa... Só desgraça. Então, para esses caras vão tudo tomar banho, né? Porque hoje é um programa de criança. Hoje não pode falar palavrão. E, Val, só voltando então. Para quem tocar o coração ali, quem está assistindo a gente, ter o coração tocado. Para entrar em contato com você, são os mesmos contatos. E se o cara quiser, de repente, vir assistir uma aula, Passa de endereço já daqui, os horários, mais ou menos? Maravilha, maravilha. É o seguinte, nós estamos aqui na Rua K, número 152, Jardim Vitória Regis. Fica próximo à Parada de Taipas, né? E os horários, segunda a sexta, depende muito da idade, né? Se for criança, tem que ser na terça e na sexta. E se for entre 12 aos 17 anos, segunda e quinta e sábado. Aí os horários são à noite, das sete da noite, no caso dezenove, às vinte e duas. Então, ou seja, a gente faz um treino bem longo. Bem longo, porque eu gosto de conversar com eles. Eu não gosto de passar o treino e depois cada um para a sua casa. A gente faz uma reunião ali entre a gente e eu passo para eles como que o mundo funciona, como que as coisas estão acontecendo, porque, infelizmente, a gente é muito manipulado. Então, se a gente não tiver uma mente aberta, a gente não tiver uma cabeça aberta, a gente pega muitas informações erradas. Então, eu faço questão, esse é o meu trabalho, de levar o bem para eles. E sempre falo para eles estudarem bastante, respeitando a família, respeitando os amigos que te querem o bem, né? Que querem o bem deles. E sem contar que podia estar num caminho pior aí. Em vez de você estar instruindo o lado do bem, podia ter alguém buzinando lá outras coisas piores, né? E, Val, eu acho que é isso, isso faz a diferença. Para o Brasil, quem dera, cada bairro ter um Val, ou a gente, ainda bem, a gente já fez matéria em vários projetos sociais. Pô, quem dera, todo bairro tivesse alguém com essa disposição de fazer um projeto social desse tipo, porque isso faz a diferença, isso educa as crianças, né? E é isso que está precisando, né? Dar disciplina para eles, então... Tipo assim, quando você não conhece o esporte, não tem noção do esporte, você tem uma visão ali meio preconceituosa, digamos assim, porque é violento e tudo mais, é aquilo. Depois que você conhece, provavelmente, as crianças mesmo, ele tem uma visão muito ampla do mundo. Então, ele vê o mundo totalmente diferente. As perspectivas do mundo que ele vê ali, ele sabe que as coisas têm que seguir ao trilhar o caminho certo, né? E os pais também que têm algum preconceito, né? Eu falo diretamente para alguns pais aí que depois estiverem assistindo. Deixa os seus garotos entram no esporte, deixa para vocês verem como eles vão mudar o ser humano, que eles vão se tornar um ser humano melhor, no caso, né? Não, com certeza. Respeito, que eles foram respeito, hierarquia, atitude, né? Coisas que... A arte marcial é uma das melhores escolas, literalmente falando, para a criança, né? Aprender. Ival, putz, de novo vou te dar os parabéns, assim, muito legal, muito... Meu, show de bola. Molecadinha aqui manda bem para caramba. Isso que a gente viu, né? Não viu nem metade da galera. Então, além de tudo, além desse trabalho, né? De conscientização, de ajuda para as crianças, você também está colocando um kickboxing de verdade ali, né? Não é aquele negócio só de dar porradinha, não. E parabéns. E deixa o seu recado agora final para a galera. Então, galera, é que nem você estava falando. A gente faz um trabalho que é o certo, né? A gente tem que fazer um trabalho que nem você falou. Pô, não é só porrada. Tudo tem que ter técnica. Tudo tem que ter um sentido. Então, não adianta eu chegar aqui, passar para eles uma aula que é de sair na porrada de qualquer jeito. Não tem aquela função de usar o quadril, usar o tronco. Ó, esse golpe vai isso aqui, vai aquilo ali. Então, tudo tem uma função, né? Tudo tem uma função. E é isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E tamo junto. E é isso, galera. Muito obrigado também. Quem quiser acompanhar a gente aí, se inscreva no canal da Pegada, que vocês vão entender bastante lá. Deixa o like também para eles aí, que eles estão fazendo um trabalho bem legal para a gente. E é isso, Marquinho. Obrigado. Só uma rapidinho aqui... Microfone é seu hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer o mestre Nelson Celere, né? Então, através dele eu pude crescer como ser humano também. E a Combat Sport, que foi onde eu fui formado também, a Academia Combat Sport, você conhece, bem famosa e tudo mais. Enfim... Um abraço para o Nelson. Boa, Nelson. Mestão, tamo junto. Eu estou esperando a sua presença aqui, hein? Então, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho a Máximo, né? Que a Máximo, ela deu uma ajuda para a gente. Então, assim, eu paguei bem razoável, um preço bem de custo e tudo mais. Então, isso ajudou bastante, né? O Leandro da Máximo também. O Leandro, ele... Até hoje eu converso com ele. Inclusive, eu vou levar os garotos lá para fazer um treino lá na Máximo também. Né? Eu tenho aqui o Fabiano, que através do Fabiano eu consegui o contato do Leandro. Então, é uma... Boa, Fabiano. Obrigado. Né? Eu tenho aqui também o Felipe. Eu tenho o Felipe, que ele é um amigo de longa data. Terminou comigo na Combate Sport. E me ajudou bastante também aí com alguns contatos. O que foi o contato dos tatame. Que até então eu não tinha os tatame. Aí, através dele eu consegui o contato dos tatame. Então, eu consegui pagar um preço bem razoável também. E eu tenho aqui também o Denis, né? Que o Denis é... Ele que é o proprietário da fábrica do tatame. Então, eu quero agradecer ele também. E eu tenho o Alex Portan, que eu não poderia deixar de agradecer ao Alex Portan. A gente sempre tá conversando aí. Ele vê as postagens, comenta e tudo mais. Eu tenho vários alunos aqui que são fãs do Alex Portan. E assim, o Breno também, né? O Breno que... O Breno deu umas caneleiras pras crianças, pra garotada. E rapidinho, galera, pra não esquecer. Eu tô precisando de caneleiras. Se alguém tiver caneleiras aí pra doar, entre em contato comigo fazendo favor. Porque eu tenho poucas caneleiras, né? Acho que eu tenho uns 5 pares de caneleiras, então. Pra você ver aí. Então, alguns precisam tirar 100 caneleiras, beleza? Não só caneleira. Vamos dar uma aspas aqui. Caneleira, luva, saco. O que vier, tatame, peça de tatame. O que vier vai ser bem-vindo e vai ajudar, né? Mas, principalmente, a caneleira que é o que tá precisando mais, né? Sim, no momento sim, né? Porque aí, o que acontece? Tem alguns que já chutam forte, né? E já tem aquela técnica de chutar forte. Então, se não tiver caneleira, eu preciso ficar controlando, controlando, controlando. E a gente sabe, pra controlar a sua potência, é difícil, né? Então, é isso. Dá mais a perna, né? É mais difícil. Dá mais a perna que é mais difícil. Mas, você falou que tinha uma frase aí, um texto. Manda pra gente finalizar. É uma frase que é muito importante. Então, eu faço questão de sempre estar colocando nas minhas postagens, na página do Instagram do projeto, que diz assim, O trabalho que eu estou fazendo com as crianças, ensinando o esporte e ajudando a respeitar o próximo, isso que é vida. Quando eu morrer, não vão me perguntar quantas vezes eu fui campeão. Vão me perguntar o que eu fiz pelas pessoas. É razão de você existir, é pra ajudar alguém. Não, isso devia ser obrigação de todo mundo, né? Que a lei de Deus é exatamente isso. Bom, então é isso, galera. Mais um pra conta. Como o Waldir, se inscreva no nosso canal, deixa o likezinho. E é isso aí. Ó, Marquinho, rapidinho aqui, ó. Todos, todos aqui, ó, vão se inscrever no canal da Pegada. Todos, todos. Ó, e fica o exemplo aí, porque a gente precisa de número mesmo. Imagina só. Eu tenho vários alunos aqui, mas todos vão se inscrever no canal da Pegada. Então, você vai ter um número de inscritos bem alto ali. Pode ter certeza. Mais uma vez, obrigado. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, galera. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.